O Pai é abraçados Dois estranhos que amam a luz da lua Se transformam em um mesmo coração E a casa só o tempo vai dizer Aonde estava tantas vezes que eu te imaginava Entrava em cada momento poder te encontrar E a ver quantos são os tempos que estou ocupada Aunque para ser sinceramente no entende É certo que o nosso corpo é a unidade Na mesma direção os passos somam em silêncio Nos olhamos nesse instante em um lugar Todo o dia O universo posterior Sei que era esse caso Dois estranhos que amam a luz da lua O tempo vai dizer O tempo vai dizer O tempo vai dizer Em um instante, só no sol eu me vou ser E vai, vai, vai E vai ter que respirar Acredito em que é o amor Dois estranhos e amando a luz da lua Se transformam em um mesmo coração A vida de todos podem chegar Algo não chama o destino Se transformam em um lugar de fim Todos preferem chamar que é sua vida Não precisa baixar a profeta Não precisa baixar a profeta